É muito lamentável quando esse tipo de situação acontece, a cantora Thaís Reis, dono do hit, metralhadora, acabou fazendo um desabafo logo após muitas pessoas que estavam do seu lado na época em que ela estava fazendo sucesso se afastarem nos dias atuais. Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley, dessa vez vamos falar da cantora Thaís Reis, ex-vocalista da banda Vingadora e ex-reality A Fazenda. Mas nesse meio de algum conteúdo eu gostaria de fazer uma pergunta para você, você já está participando da nossa ação digital que com apenas 50 centavos você pode ganhar 5 mil reais? Se não, eu vou mostrar aqui como é muito simples fazer. Aqui na descrição você vai achar este link aqui, nesse link você clica, você vai ser direcionado para esta pasta, chegando nessa pasta você pode escolher quantas cotas você quiser. E aqui você clica em reservar, aqui você coloca o seu nome completo, número de telefone, repete seu número de telefone, clica aqui no li e concordo e clica em reservar. Será gerado um código onde você vai pagar e você vai estar concorrendo aos 5 mil reais. Pois é rapaziada, lembrando a todos que o link da nossa ação está aqui na descrição e com apenas 50 centavos você pode ganhar 5 mil reais. E o sorteio ocorrerá pela Federal assim que todas as cotas serem vendidas. Boa sorte, eu conto muito que você aí compre uma ou duas cotas. Pois é rapaziada, com certeza você lembra de Thaís Reis. Ela que fez um grande sucesso ali entre os anos 2014, 2015 e 2016 fazendo parte da banda Vingadora. Em 2016 a música Metralhadora fez um grande sucesso e concorreu como uma das músicas do Carnaval daquele mesmo ano. Eu acredito que entre os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, junho, Thaís Reis chegou a fazer mais de 30 shows no mês fazendo parte da banda Vingadora. Ela também participou de inúmeros programas e televisão. Posteriormente Thaís Reis saiu da banda Vingadora. Na época ela ficou um pouco, não que apagada, mas meio que distante da mídia. Até que há uns anos atrás ela participou do reality A Fazenda da Record TV, onde Thaís Reis começou a fazer sucesso novamente nas redes sociais. Porém nos dias atuais nós não vimos falar tanto de Thaís Reis como na época em que ela estourou com a música Metralhadora, o que é super normal. O que não é normal é o que vem acontecendo com ela. Nessa terça-feira a cantora e digital influencer acabou fazendo um desabafo, onde segundo a mesma, muitas pessoas que estavam do seu lado na época do hype acabou se afastando. E em poucas palavras, o que ela quis dizer é que o momento dela ainda vai chegar outra vez e ela sabe quem estava do seu lado nos momentos mais difíceis. Um desabafo muito forte, mas eu acredito que Thaís Reis tem toda razão em falar isso, porque é o que mais acontece. Se ela que é famosa já acontece isso, imagine com as pessoas anônimas. Eu acredito que você conhece uma pessoa que ajudou outra e depois que aquela pessoa chegou no sucesso lá, foi lá e abandonou. Ou muitas pessoas que quando estavam com dinheiro, um certo dinheiro ali, que ia para um barzinho, bebia, pagava cerveja e tudo mais. E hoje em dia a pessoa nem liga, porque essa pessoa que tinha dinheiro naquela época, hoje não está no melhor momento. Isso acontece com todo mundo, velho. É uma situação muito delicada. Ai gente, cada dia que passa eu tenho ainda mais a certeza e a convicção que eu vou estar viva para testemunhar o milagre que Jesus vai fazer na minha vida. Principalmente musicalmente falando, porque as pessoas desacreditam na gente. E você só é alguém para alguém, se você for alguém. Entende? Deu para entender mais ou menos? As pessoas se afastam de você. As pessoas... Você é como um produto, sei lá, descartável. Que se você tiver um hype, está todo mundo ali. Te amando, te amo para lá, te amo para cá, vamos isso, vamos aquilo. Mas deixa passar essa onda do hype para tu ver. Aí só se você consegue ver quem realmente está do seu lado. Então assim, eu sei que são as pessoas que estão do meu lado. E se eu puder fazer qualquer coisa por essas pessoas, eu sempre vou fazer, mesmo que pouco. Sempre vou fazer. Mas o que eu estou falando é que muita gente... Muita gente... Coloquei um filtro porque a minha cara está muito de sono. Eu acabei de acordar. Muita gente... Que desacreditou. Que... Sei lá. Nunca deu... Nunca botou fé. Vai botar fé. Por isso que eu acordo de ser todos os dias em busca do meu progresso, sabe? Sem passar por cima de ninguém. Sou pessoa de poucos amigos. Porque eu e a minha família, nós todos, né? Somos de poucos amigos. Porque o mundo é muito falso, né? As pessoas só querem estar com você realmente se você tiver algo a oferecer para elas. Então... É... Estou aqui. Na luta todos os dias, né? Incansavelmente. Sou uma indomável sonhadora. Eu sonho com tanta coisa. E eu não paro, entendeu? Até eu conseguir o que eu quero. Então assim... Estou muito convicta do que Deus tem preparado para a minha vida. Ai, Thaís, você está cantando vitórias do tempo? Não. Eu estou pregando aqui. E falando para vocês. Que Deus vai transformar a minha vida. E eu estou falando isso espiritualmente falando mesmo. O quanto que... Eu tenho fé. E eu acredito. E é a fé da gente que leva a gente para os lugares. Tudo que eu tenho hoje. A minha casa é própria. Meu carro é próprio. Então tudo que eu tenho hoje. Foi a minha fé, gente. Que me levou. Então eu sou uma testemunha para poder falar sobre esse assunto. Entendeu? Então assim... Prova viva. Minha filha foi Deus que me deu. Minha esposa. Minha família unida hoje. Então isso tudo. Tudo. Minhas realizações pessoais até hoje. Até aqui. Foi o meu Deus quem me deu. E é o mesmo Deus que vai me dar. Que eu quero. Aonde eu quero chegar. Ih! Isso é muito forte. Um esforço. Pois é rapaziada. Como vocês viram aí. Tá aí Reis desabafando sobre essa situação. Ela não é a única que já desabafou nas redes sociais. Ao passar por esse tipo de situação. O humorista Cremozinho. Alguns meses atrás. Ele acabou desabafando. E a situação de Cremozinho. Foi um pouco semelhante. Foi muito mais complicada que essa. Onde segundo Cremozinho. Ele ajudou muitos artistas. Que hoje estão no sucesso aí. A crescer nas redes sociais. A fazer sucesso. E quando ele fez aniversário. Que precisou dessas pessoas. Essas pessoas se afastaram dele. Então assim gente. É uma situação muito complicada. E aquele ditado velho. Veja quem está do seu lado. Veja realmente. Que essas pessoas que estão do seu lado. São seus amigos velho. Porque. Tem muita gente que só está do nosso lado. Quando nós estamos no melhor momento. Quando aquele melhor momento passa. Essas pessoas vão lá. E desaparecem. Mas enfim. O que é que vocês acharam do desabafo de Taizei? Deixe aqui embaixo nos comentários. Lembrando todos. Que o link da nossa ação digital está aqui na descrição. E com apelos cinco centavos você pode ganhar cinco mil reais. Bom gente. Isso foi o vídeo de hoje. Muito obrigado. Por você não ser até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço. E até qualquer momento. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.